Fora do ver Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa disso e vem também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pista se jogar na vida Que é babu de ousadinha Que coisa boa, mundo seca коман e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa Que coisa boa, mundo seca коман e a gente manda nessa porra Se mexer comigo vai mexer com a trampa toda Tamo preparada pode vir que é coisa boa A trofe é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão, a quebrada Ela gira, ela arrasta, joga na cara Revita meu bitch, arrebata os canais Fica, é a brisa, tipo caixa Em reprisa, sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar fina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando, nós não manda nem tudo por aqui E onda pronta pra pista Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tampa toda Tamo preparada, pode vir que a coisa boa Que coisa boa O mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tampa toda Tamo preparada, pode vir que a coisa boa Exclusividade J. West Original E aí J. West Original.